Olá pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer uma pasta em gel aqui tem 300 ml de água e 6 colheres de soda cáustica a soda é 99% e aqui tem meia colher de bicarbonato de sódio e tem uma colher de açúcar a gente vai despejar aqui na soda na soda com a água e mexer para dissolver agora vamos despejar aqui ele empelota um pouquinho açúcar mas não tem problema ele já dissolve já hora que misturar o resto dos ingredientes aqui tem um litro de óleo e o meu óleo é o de fritura pode ser o novo pode ser de fritura qual você estiver vamos mexer bem para ele misturar bem olha pode ver que já dissolveu aqui o açúcar é importante que esteja bem misturado para a gente vir com álcool agora aqui tem 350 ml de álcool álcool 96% vamos pôndo aos poucos e mexendo agora ele dá uma escurecida mas é normal agora que a gente tem que mexer bastante até ele ficar em ponto de doce de leite pessoal olha já tá virando um ponto de doce o nosso a nossa pasta não demorou nem 10 minutos mexendo aqui agora já tá no ponto de despejar ali na de colocar no potinho oi 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 agora pessoal a gente vai esperar esfriar para voltar para mostrar para vocês pessoal já esfriou a nossa pasta, nossa pasta brilho e alumínio inox a hora que a gente coloca no potinho já precisa tampar senão depois que esfria ele cria uma película em cima e não fica bonitinho assim eu vou abrir para vocês verem como que ficou olha ficou uma pasta bem gel mesmo não criou aquela película ficou ótimo está tudo igualzinho olha vou só abrir para vocês verem que está tudo igual ficou bonito ficou ótimo ficou muito boa agora eu vou pôr ela aqui nessa nessa buchinha aqui ela é nova é nova que está bem bem firminha essa lãzinha aqui para gente testar ela vou testar no inox da pia olha como ela está bem embaçada o inox da pia está bem embaçado vamos passar vamos esfregar foi acabado de fazer ela só esfriou agora deu tempo de cura de 4 a 5 dias para começar a usar estou só fazendo a demonstração para vocês como é boa mesmo essa pasta olha o brilho que está olha o brilho que está fica inteira com essa pasta tá pessoal ela é muito boa para desengordurar ficou assim pessoal olha ela dá um brilho legal fica muito boa foi isso aí então pessoal resultado da nossa pasta em gel brilho alumínio se vocês gostaram comente aqui embaixo não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação compartilhe e se inscreva no nosso canal me segue no instagram canal sinira um grande beijo até os próximos vídeos tchau tchau